Há um tempo atrás a gente postou esse vídeo aqui, que nele a gente explicava como você pode fazer live com dois PCs sem placa de captura. Mas depois de um tempo a gente viu que ele estava um pouco mais desatualizado, tinha algumas funções que mudaram de nome, muitos de vocês tiveram dúvida, então eu estou aqui para tirar essa dúvida e fazer um vídeo mais atualizado e muito mais fácil de como você fazer a sua stream utilizando dois PCs e o melhor, sem placa de captura. Mas antes, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha para os seus amigos e deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida e se você curtiu o vídeo, beleza? Então, bom, eu vou passar para o meu pupilo porque lá ele vai te ensinar melhor como fazer essa configuração que além de muito fácil, é muito interessante e eu recomendo você utilizar nas suas lives porque isso vai ajudar demais nelas, beleza? Na qualidade dela vai ficar ainda mais top, então chega de enrolação, vamos lá! Já estamos aqui então com o PC onde a gente vai jogar, né? Aqui que a gente vai capturar a tela desse PC para jogar no PC de stream. Então a gente vai precisar configurar o aplicativozinho que chama NDI, vamos instalar ele primeiramente, né? Fica tranquilo, rapaziada, que realmente todos os links que vocês precisarem vai estar na descrição do vídeo, tá? Finalizando aqui então a instalação, só fechar essa parte, tá? Fica tranquilo. E a gente vai procurar aqui no iniciar, onde que está aqui a pastinha NDI Tools. Aí, ó, achamos, vamos abrir o Screen Capture, né? Pode clicar e ele já vai aparecer ali na lateral, né? Geralmente ela aparece dentro da setinha, a gente remove da setinha para ficar mais fácil de operar. Botão direito em cima do programa, vamos em Frame Rate, use sempre essa primeira opção, tá? Que ele vai espelhar do monitor. Segunda opção não vai alterar nada, a gente só vai alterar aqui a opção de Audio Source e vamos colocar System Audio. Feito isso, rapaziada, não altera mais nada, tá? A gente já vai pular para o PC de stream, beleza? Chegando aqui no PC de stream, vamos ter esses quatro ícones, né? Para deixar baixado aí no seu computador. O primeiro deles que a gente vai instalar é também, nada mais, nada menos que o NDI. Então é só você abrir ele e instalar como você fez na primeira máquina, que é a máquina do jogo, tá bom? Então vamos instalar aqui normalmente. Finalizando a instalação, vamos iniciar. Screen Capture, mesma coisa que o outro computador. Botão direito, né? Primeira opção a gente vai na Use Monitor Frame Rate, beleza? Segunda opção a gente não mexe em nada, né? Não mexe em nadinha daqui. E vamos já para a opção de Audio Source. Source System Audio, pronto. Já também está configurado certinho, né? Essa questão do NDI. Partiu abrir agora a instalação do OBS Studio, né, rapaziada? Então já está aberto aqui. A gente abriu o programa, né, normalmente. Cancelar essa opção e fechar o programa. Aí a gente vai clicar com o botão direito, né, em cima do OBS Studio, para a gente abrir o local do arquivo. Abrindo o local do arquivo, a gente vai na opção OBS Studio, onde tem as pastinhas, né? Que a gente vai abrir aqui a opção OBS Plugins. 64-bit. E a gente vai colar essa DLL que a gente baixou, né? Que vai ter no link da descrição. E vai colar dentro dessa pasta, tá? Aí já vai poder fechar a pastinha. Abrir aqui a opção de novo do OBS Studio, né? Que é o aplicativo. E a gente vai adicionar a tão sonhada fonte que vai pegar, coletar aí a imagem e áudio também do outro computador que a gente está fazendo stream. Então, criar nova. Aqui eu vou alterar o nome, né? Vou colocar o nome como jogo, né? Aí eu vou colocar o nome como jogo, dar um OK. E aí vai ter as opções, né? No caso, vai estar escrito aí, se vocês puderem ver, GeForce GTX 1650, que é a placa de vídeo daquele computador, entendeu? Onde a gente vai capturar o jogo, beleza? Se quiser, pode clicar em aceleração de hardware, né? Se o PC for legal. E pode dar um OK. Dando OK, é só aguardar uns minutinhos, né? Minutinhos, na verdade, não. Segundos. Que já vai estar na tela pra vocês aí, olha só. Que mágica. Já está tudo. A área de trabalho, tudo que eu for abrir também, ele já vai aparecer bonitinho. Beleza, galera? Aqui eu vou fazer um teste, vou mostrar pra vocês a questão do YouTube, né? Que já vai estar coletando som. Aqui eu estou mexendo no PC de jogo, no caso. Está vendo que está transmitindo lá. Enquanto eu estou mexendo. Então, é como vocês podem ver, já está o YouTube, né? Tudo configuradinho. E também já tem a barrinha ali também de som mexendo aí conforme, né? O barulho do sistema. Então, se você estiver usando o Discord, vai estar captando também, normalmente, o som dos seus amigos, tá bom? Mas, Botani, já configurei tudo aqui que você mandou. Só que eu não sei como configurou o microfone. Não está saindo. E agora que eu faço? É, então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa configuração. Está aqui que vocês vão fazer. A gente vai lá no programinha, no NDI, no PC de jogo mesmo, onde a gente está com o microfone plugado. Vai na opção Webcam, Audio Source e vai selecionar aqui o microfone 3, no caso aqui, que é o meu, né? Vocês têm que localizar qual que é o seu e selecionar ele ali. A gente vai no OBS, no PCD Stream. Vai apertar em Nova NDI Plugin. Clique em Criar Nova. Aqui eu vou colocar o nome de microfone, né? Na fonte, pra ficar ali certinho, bonitinho. E vou dar um OK. Aqui eu vou selecionar, em vez de selecionar a placa de vídeo, né? Pra pegar somente o vídeo, eu vou colocar o Audio Only, né? Que vai ser exatamente aquela opção que a gente colocou de webcam, tá? Só dá um OK. E assim, a hora que eu estiver falando, olha lá, ele já começa a mudar a barrinha de áudio, beleza? Como ficou o NDI grandão aí na frente, é só a gente arrastar pra baixo o microfone, que é o jogo, no caso, vai sobrepor aí a imagem do NDI, beleza? Então, é somente fazer isso e aí você regula o som, o controle de som, pelo OBS nesse segundo PC, que seria o PCD Stream, fechou? Olha, eu sei que você tá curtindo esse vídeo, então não se esquece de se inscrever, ativa o sininho pra não perder nada e já deixa o like. Bom, continue aí. Mas e eu que uso o Streamlabs OBS? Vou ficar de fora dessa fita aí? Então, beleza, vamos lá. Configuração, rapaziada, é a mesma do NDI nos dois computadores, tá? O único que a gente vai fazer é instalar no PC de Stream o Streamlabs OBS, tá? Então a gente vai fazer a instalação do Streamlabs OBS, padrão. Abrindo aqui a configuração, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as configurações somente de adicionar o NDI, no caso, que é a fonte. Então a gente vai fonte NDI, adicionar, vamos renomear aqui, eu vou colocar a tela do jogo, né? Então, esse jogo, adicionar fonte e aqui a gente vai alterar para a opção 1650, que é a placa de vídeo do nosso PC de jogo, né, galera? Então, beleza, pronto a tela de jogo, só esperar um pouquinho que ele já vai aparecer ali, tá? A tela do PC de jogos, olha lá, certito. E aqui já estamos, né, com o YouTube aberto para mostrar a barrinha ali de som já mexendo, olha lá, certinho. Então o áudio, né, não vai ter problema quanto a isso. Só que agora faltou a questão do microfone, né? O microfone está plugado no outro PC, então a gente vai ter que adicionar aí uma nova fonte também, NDI, né? Clique em adicionar, fonte NDI, adicionar fonte. E vamos criar uma nova fonte, que aqui vai ser o nome de microfone, galera. Então, só renomear aí com a parte de microfone, adicionar fonte e a gente vai selecionar a opção áudio only, que é somente o áudio que a gente vai querer, que é aquela marcação que a gente fez de webcam microfone, beleza? Deu um feito, mesma coisa, só arrastar para baixo e está feito, rapaziada. Já está configuradinho aí, ó, pegando a tela do PC, junto com o som e junto com o microfone, beleza? Luquita, eu não tenho outro computador, mas eu tenho esse notebook parado, posso usar ele? Ah, e o seu notebookzinho antigo que está guardado na gaveta, né? Olha, você até consegue usar ele, só que a questão vai ser o seguinte, se ele for forte o suficiente, você vai conseguir ter uma stream muito boa, mas se ele não for tão forte assim, aí talvez não vai ser tão bom assim, beleza? Mas vale a pena tentar, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, e bom, eu acho que agora eu abri a mente de vocês, vocês podem caminhar sozinhos para suas lives com dois PCs sem placa de captura, então, bom, é isso, vou descansar um pouco.